Então, gente, nós viemos aqui no mercado, ó, estou aqui de capacete, ó, estou aqui de capacete, nós viemos aqui no mercado, aqui perto de casa, mercadinho pequenininho de bairro, ó, meu filho tá aqui, meu filho veio descalço, eu vim com roupa de pé em casa, ó, eu vim aqui, ó, pagando lá, ó. Ó, aqui já vende os legumes tudo, solta, cortadinho, aí o Júcio veio comprar uma abóbora, pegou uma abóbora aqui e ali, pegou um espinaco daquele ali que já vem lavado, que vem próprio pra consumo, tem verdura, legumes, tem mais verdura aqui embaixo, viu, só porque aquela ali tem que lavar, e aquela ali já vem lavada, ok? É o mais caro, é cinco reais. O Júcio tá pagando, ó, ó, tem um monte de coisinha, é pequenininho, mas tem de tudo, é até sorvete, ó, sorvete, picolé, banana, aí agora o Júcio vai fazer a janta de hoje e ele vai gravar pra vocês. Ele veio só com o ônibus, com o caminhão passar. Como eu estava falando, né, que o caminhão passou e me atrapalhou, ele veio só comprar abóbora e uma verdura pra complementar a janta que ele vai fazer hoje. Tá, gente? Ó, meu marido aqui, ó. Aí ele vai, ele vai gravar pra vocês, tá, como sempre. Tá bom, gente? Vou mostrar pra vocês a jantinha que ele vai fazer hoje, maravilhosa. Agora a gente vai embora. A gente vê que perto de casa, gente, ó, pertinho. É na rua de baixo nossa, então não dá em nada. E eu ainda vim de óculos ainda, gente, porque vocês sabem, né, já falei pra vocês, que quando eu estou de óculos, ou é porque eu estou trabalhando, ou é porque eu estou com alergia e dessa vez eu estava com crise alérgica nas minhas vistas já, novamente. Então, por isso eu estou de óculos. Minha criança, já me mirei, ó. Vocês vão ver o quanto é pertinho, tá, gente? Vai dar poucos segundos, senão eu já vou estar chegando em casa. Nem vou acelerar esse vídeo, só pra vocês terem uma noção. Tá escuro que eu não vou pra ver direito. Mas, só pra vocês terem uma noção, tá, gente? E é pertinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Viu, gente? Já chegamos Deu quantos? Dois minutos Deu dois minutinhos E já chegamos Na nossa humilde residência Aí, gente Meu marido tá guardando a moto ali Eu vou encerrar a minha parte Por aqui, tá escuro Já não tá bom pra vocês verem nada mesmo Vou encerrar a minha parte por aqui E Vou passar o posto pra ele, né? Ó, eu tentando abrir a porta sem achar Vou passar o posto pra ele Que quem vai gravar agora é ele Tá bom? Até daqui a pouco Vocês vão me ver Comendo Gente, boa noite É só aqui Mais um vídeo pra vocês Mais um A janta que eu vou tá Fazendo aqui agora Vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer de janta hoje Né? Como a Gazele gravou A gente tá lá no mercadinho lá Vou dar pra comprar Um legume lá E vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer de janta hoje, tá bom? Então, gente Eu vou ter aqui Eu tô fazendo aqui Arroz, né? Arroz É, quiabo Eu vou fazer frango É, frango com quiabo Boa, gente Frango com quiabo O quiabo O frango já tá no tempero já Aí eu já piquei o quiabo já Já tô batendo Pra dar pra No vinagre com a água ali Aí eu tô fazendo também Esse espinafre aqui Pra gente controlar Ó Já vem Já vem limpinho Já gelizado já Aí eu tô fazendo espinafre também Tem um pouquinho de feijão ali Aí eu vou tá fazendo Essa hora do que hoje Gente, eu vou tá fazendo O arroz aqui, gente Arroz muito fácil Todo mundo tá fazendo O arroz Tá com alho aqui Ó No alho já tá batido Já já tá com sal Já Gente, agora eu vou tá fritando O frango agora Tá fritando o frango Eu vou botar pra fazer o quiabo Aí eu vou tá fritando Aqui Depois eu vou tirar o frango E vou fazer o quiabo E a panela aqui O frango E depois Ludo tudo aqui Pra fazer o frango É o frango do quiabo Arroz já tá pronto Já O arroz já tá pronto Daqui a pouco Vou fazer o quiabo E o espinafre Gente, agora eu vou tá fazendo O espinafre agora O espinafre já vem lavado e higienizado Já tá isso Tá lavadinho Já vem higienizado Deixa eu refogar um pouquinho aqui Gente, já tirei o frango Que já fritou Aí eu vou tá Fazendo o quiabo aqui Depois que tiver Essa barba dele sair toda Aí eu vou jogar o quiabo aqui Pra jogar um Aí eu vou jogar o frango aqui Gente, já cheguei aqui Toda a barba do quiabo já saiu toda já Já vai tá Volando o som aqui agora Eu faço o quiabo aqui Eu já vou pôr-me de água aqui agora Pra fazer um pouco de caldo E já vou pôr-me de colorau Pra dar um cozinho Assim que eu faço o quiabo Não sei se vocês fazem o quiabo Diferente de mim Então Mas em casa eu faço assim E assim em casa A gente gosta, entendeu? Uti vlog Eu vou era Esperança Eu vou Mais Mas Deixa ferir um bocado aqui Depois eu vou desligar para a gente estar jantando Gente, a janela já está pronta A janela já janta já Estou aqui arrumando Eu vou desligar aqui E nada? Agora vamos jantar agora Minhazinha está ali Vamos papar agora Está apetitosa né gente Espinafre verdinho Anos e anos quando come espinafre Comeu espinafre O cara estava aqui comendo comigo Saiu daqui Foi lá comer com o pai dele Deixar ele comer sozinho Ele não come tudo Ele dá duas beliscadas e larga E vem com a colher dele Para comer no nosso prato Então a gente prefere Dar do nosso para ele Assim mesmo Mas ele está ali comendo também Ele não olha bagunça de brinquedo Que legal Olha o dentinho do neném O dentinho Mostra o dentinho para a tia Mostra o dentinho O dentinho para tirar uma foto De sorriso lindo Olha para a tia Olha para a tia Olha aqui para a câmera Para tirar foto Mostra o dentinho Bota a mão assim no banco Bota a mão no banco Bota a mão no banco Na frente aí do banco Na frente Aqui ó Bota a mãozinha aqui ó Bota a mão aqui ó Bota a mãozinha direitinho Tira a cenoura Isso Aqui ó Bota a mãozinha assim ó Isso Assim ó Isso Bota a mão Bota a mão Isso Olha vem cá garota Ele olha para mim Cadê o dentinho Isso Olha que patia Olha patia Ih Que legal Cadê o dentinho Mostra o dentinho agora Cadê o dentinho Mostra o dentinho Mostra o dentinho Dentinho Cadê o dentinho Mostra o dentinho Mostra o dentinho A língua A língua Mostra a língua então Faz assim ó Cadê o dentinho Cadê o dentinho Cadê o dentinho Assim Olha aqui pra mamãe Olha aqui pra mamãe Caraca cara Fez até o pezinho Ó Com a lista Arrasou hein Agora vai cortar o dele agora Então gente Vim aqui Encerrar esse vídeo Pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá De passar esses dias Com a gente Caio cortou o cabelo É Com barbeiro Né A primeira vez Que como vocês já viram O primeiro corte de cabelo Do Caio Quem fez Foi meu pai E todas as vezes Que ia pra cortar cabelo Era meu pai que cortava Dessa vez Foi o barbeiro mesmo Que cortou E ele ficou quietinho Só não deu pra me gravar tudo Tá É Mas cortou Agora eu Lavei minha cabeça Né E vou passar creme Aí ele vem Com isso Quer passar creme também Aí já tá ali Com o cabelo molhado Então eu passar o cremezinho nele Mas cortou Fez o pezinho Carnavalha Né Fez o disfarçado Fez a listrinha ali Ó Que eu mostrei pra vocês Ficou lindo gente É O corte que meu pai faz Também fica lindo Mas ele fez É A finalização Tudo direitinho Com a Carnavalha Né Igual o barbeiro faz Que a gente mesmo Fazer não tem como Fez a listrinha Ficou top Mas É Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Porque Agora eu tenho que montar Aqui algumas cestinhas Pra gente fazer Uma caça aos ovos Num lugar diferente Que vocês vão estar vendo Aí no próximo vídeo Nós vamos fazer um passeio Super especial Maravilhoso E Vai ser um vídeo Muito legal gente Eu espero muito Que vocês gostem Tá Vai ser o próximo vídeo Por isso que eu tô postando Esse vídeo hoje Pra vocês Pra vocês não ficar O final de semana Sem vídeo Tá bom E Eu peço Vocês que me acompanhem Nas redes sociais Que eu vou estar postando Também algumas coisinhas Lá nos stories Tá Então Pra vocês Verem Ficarem por dentro Antes Acompanhem a gente Lá no instagram Nos stories Que vocês vão estar vendo Em tempo real E eu tô pensando Também gente Em montar um grupo No telegram Pra gente Não sei se Se eu vou dar conta Mas eu estou pensando Em montar um grupo No telegram Me deixa aí nos comentários O que vocês acham Dessa ideia Tá Mas ó Um beijão pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.